Olá, seja bem-vindo ao curso de filo-porífero e filo-quimidário voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de ecologia e economia das esponjas. Então, as esponjas modernas são predominantemente marinhas e existindo algumas de água doce. Seu habitat varia desde a zona costeira até a profundidade de mais de 6 mil metros. São encontradas no mundo inteiro, desde águas polares até regiões tropicais. Não existe representantes terrestres conhecidos destes animais. A gente consegue observar aqui mais um exemplo de esponja, do lado direito aqui na imagem. As esponjas adultas são césseis. No entanto, foi observado que certas esponjas podem se mover direcionando a circulação na água, com os mióstos numa certa direção. Um maior número de esponjas pode ser encontrado em lugares que oferecem um sentimento firme, como no fundo de rochas. Algumas esponjas são capazes de aderir a si mesmo em fundos de sentimentos moles, usando uma base semelhante a uma raiz. Esponjas também costumam viver em águas claras e tranquilas, pois se uma onda ou ação das correntes levanta o sentimento, os órgãos tendem a tapar os poros dos animais, diminuindo sua capacidade de alimentar e, assim, consequentemente, de sua sobrevivência. Então, algumas espécies marinhas concentradas quase totalmente na família Clodorosidae, com cerca de 90 espécies, mostraram ter hábitos alimentares carnívoros, diferindo da marcante característica de filtradores dos poríferos. E são, em geral, espécies cavernícolas ou abissais que vivem próximos às fontes hidrotermais e se alimentam de pequenos crustáceos. Então, sim, auxiliando ecologicamente na cadeia alimentar. Seus coanostos quase ainda possuem, são sensivelmente menores, caçam utilizando-se de espículas especializadas com características de velcro, ok? E qual outra grande importância que as esponjas têm ecologicamente? As esponjas são abundantes em muitos ambientes marinhos, especialmente nas zonas litorais com fundos rochosos. Algumas espécies de peixes, tartarugas, incluem esponjas em sua dieta. Vivendo fixas ao substrato e sem esqueleto protetores, poderiam ser presas fáceis para os animais. Entretanto, muitas espécies de esponjas produzem e acumulam seu corpo, podendo toxinas biológicas. E a presença de espículas também desencoraja a predação. Muitas esponjas vivem em associação com algas ou com cianobactérias que se alojam na camada interna do corpo do animal. Essa associação simbiótica do tipo mutualismo, pois é benéfica de ambos os organismos. As esponjas absorvem produtos metabólicos produzidos pelos simbiontes com a glicose e oferecem a eles proteção e suprimento renovado de água rica em gás, oxigênio e nutrientes. Experimentos já realizados mostram que essas esponjas de associação com algas crescem mais rapidamente e atingem um tamanho maior quando expostas à luz, em comparação a indivíduos semelhantes que foram mantidos no escuro. E qual que é economicamente a importância para os humanos? A tão famosa pergunta, né? Porque todos os animais, nós perguntamos, o que ela é importante para mim? Então, no uso comum, o termo esponja é usado somente para designar os esqueletos desses animais, após a matéria bíblica ter sido removido por maceração e lavagem. Então, o material de que essas esponjas são compostas é a esponjina, tipo de colágeno. Esponjas comerciais são derivadas de várias espécies que vêm em vários graus finas, como lã de carneiro ou bem ásperas próprias a lavar carros. Então, elas são realizadas para gerar esponjas. Esponjas marinhas vêm de peixarias ou mediterrâneos nas Índias Ocidentais. A produção de esponjas sintéticas tem diminuído muito sua pesca nos últimos anos. Algumas esponjas usadas no banho e na cozinha não vêm do animal marinho, e sim de uma planta do grego Cucuribicitácea, a lufa. Produzem toxinas, dentre a qual esta que permitiu a produção de AZT antiviral usado no tratamento da AIDS. Então, essa é uma grande importância econômica dos poríferos. Então, pessoal, essa foi mais uma aula. Obrigado por assistir. Te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau!